Olá amigos, eu queria falar hoje sobre um mestre espiritual e ele tem um nome, ele é conhecido como Mahasambodhi Dharma Sangaguru. Ele é o Buda Boy que aparecia há um tempo atrás, a respeito de quem o Discovery Channel fez vários documentários e outros canais de televisão, outras emissoras de televisão fizeram vários documentários sobre ele e eu considero ele o meu mestre atualmente. Eu sei que a gente não deve falar sobre o nosso mestre, mas assim, eu não sou autorizado, não sou mestre de nada, mas como ninguém fala sobre algumas coisas a respeito dele, eu gostaria de divulgar, não a doutrina dele, eu prefiro deixar que ele fale, tanto é que nesse vídeo mesmo, vocês vão ter o discurso que ele proferiu em 2011, logo que ele encerrou um tapazia de seis anos, tapazia, meditação, jejum, de práticas espirituais que ele fez e no final do qual ele alcançou realmente realização espiritual, alcançou iluminação, alcançou Guiyan, o conhecimento de Bhagavan, a contemplação de Bhagavan, e encerrou o seu tapazia de seis anos. E é claro que a gente vai explicar, eu vou entrar um pouco mais em detalhes sobre isso, mas no final desse vídeo, da minha fala, nesse vídeo mesmo, pretendo não me estender muito, vocês vão encontrar esse discurso que ele proferiu em 2011 e na forma de áudio-texto. Confiram nesse vídeo mesmo esse discurso e julguem por si mesmos. Mas tem alguns elementos, porque ele conquistou a minha fé, eu posso dizer que ele realmente conquistou a minha confiança, mas isso não é uma fé cega, eu acredito que a fé tem as suas razões. Então eu vou colocar alguns elementos aqui, dos quais muita gente não fala, parece que é um tabu, ninguém fala sobre isso, também porque ninguém sabe. Mas ele, durante esses seis anos de meditação, não comeu e não bebeu. Aí como é que você pode falar isso? Como é que você pode ter tanta certeza disso? Bom, o Discovery Channel, eles fizeram um documentário sobre ele, e depois de um ano que ele estava já naquela árvore, ele estava debaixo de uma árvore onde tinha um oco, e ali ele sentou para meditar. Então a equipe do Discovery Channel foi lá, eles colocaram uma câmera que filmou o Buda Boy, hoje o Mahan Sambod de Drama Sangaguru, ali debaixo da árvore, durante cinco dias seguidos. A câmera só parou de filmar porque a bateria acabou. Eu não sei, acho que foram cinco ou seis dias de filmagem, ou cinco dias e meio, ou alguma coisa assim. E durante esse tempo ele não saiu dali. Porque alguém poderia dizer, mas é fácil dizer, alguém está mandando comida escondida para ele. Então nesses cinco dias ele não bebeu nem comeu nada e continuou assim, naquela árvore, completamente parado. De tal maneira que a unha dele crescia, o cabelo dele cresceu, de tanto tempo que ele ficou ali. De tal maneira que até um passarinho pousou na cabeça dele. De tanto que ele estava estático, de tanto que ele estava completamente hibernado no seu processo de meditação. E vocês devem estar vendo a imagem disso aí agora, né? E ele ficou exposto ao sol, à chuva, ao relento, aos insetos, picada de serpente, de aranha, de escorpião, de centopeia, de vários insetos, bichos peçonhentos. E no final desse processo todo ele estava com a pele completamente cheia de feridas e muito fina. E nesse momento de fraqueza, pessoas queriam assassiná-lo. Pessoas malvadas, com inveja, pessoas que estavam, que têm ódio gratuito, porque a maldade humana é isso daí, né gente? Queriam matá-lo. Então nesse momento ele escutou uma voz do céu, tapazimuni, tapazimuni, você vai morrer. Então nesse momento um fogo se expandiu do solo e queimou uma parte da árvore, mas sem matar a árvore. E aquele fogo estava ali, vocês devem estar vendo as imagens, e não queimava ele, ele ficou no meio do fogo. Isso o protegeu de ser assassinado, né gente? Então esses sinais, eles não podem ser ignorados. Então eu acredito que é muito injusto todas as calúnias, que a mídia do Nepal, que toda a perseguição, que o governo do Nepal, que a polícia do Nepal, que entra lá no santuário, no ashram, né? Da organização dos discípulos e devotos dele, com total truculência, né? Eu já falei isso num vídeo anterior, e estou falando agora nesse daqui, mas só que tem um outro que eu expus isso de forma bem detalhada. Eu vou deixar um cartãozinho aqui, um link, para vocês conferirem depois, tá gente? Então, mas eu não vou mais me... Quem ele é? Eu entendi que ele é, a partir desse dia, em que houve esse fenômeno do fogo que apareceu, ele passou a ser a reencarnação de Maitreya, ele passou a ser uma manifestação de Maitreya. Então gente, mas é onde eu pude entender, eu não sou mestre de nada, eu prefiro que o mestre fale, eu prefiro passar a palavra para o mestre, para o próprio guru, para que ele diga o que aconteceu com ele. Tá gente? Então eu deixo com vocês o áudio texto do discurso, que ele proferiu em 2011, por ocasião do encerramento de seu tapazia de seis anos. Deixo com vocês. Que o céu eterno adquira a forma da terra absorvendo samsara no campo vazio de potencial absoluto, chunyata, e liberdade, e liberdade, moksha. Assim como o grande resplendor iluminado da lua, o mundo pode ser envolvido pela fé. Assim como o glorioso resplendor iluminado do sol, o mundo pode ser cercado pela perfeita sabedoria. Assim como o som da concha o mundo ressoa com o Dharma. Assim como o detentor do Doge, Vajadara, que o mundo seja inflexível com o amor da alma, a Atma, a alma suprema, Paratma, e Ano Alto, Anatma. Assim como o lótus de oito pétalas traz a fragrância da reminiscência divina, que o mundo seja cercado de moral, sabedoria e meditação. Inclino em homenagem ao Sr. Maita e aos seguidores de todas as religiões. A meditação de seis anos foi realizada em busca do nosso caminho mais puro para a paz mundial e a libertação de todos os seres vivos. Hoje é um momento auspicioso e também um dia abençoado extremamente difícil de alcançar. Nesta era de Kali, o mundo está na armadilha da roda Sansarica e se transformou em um mundo que se transformou em um mundo está vagando sem rumo. Estarei despertando o mundo que foi influenciado pelas circunstâncias dos tempos com o sentimento misericordioso e compassivo de Maitrinath. Este assunto é insondável para o mundo. A chegada do Sr. Maitreya ocorreu neste mundo até quatro vezes. Mas ele saiu, deixando apenas sua voz para este mundo. Trinta e cinco mil anos antes, por causa de sua moral, sabedoria e habilidades meditacionais, milhares bodhisattvas conseguiram se tornar arantes. Mil anos depois, nasceram duas irmãs. Naquela época, a irmã mais velha assumiu a forma de um bodhisattva. A irmã mais nova alcançou a perfeição miraculosa e pretendia destruir Sansara. Os nomes dessas duas irmãs eram Bodhijavan e Moíma. Então, no clã Sakyar, Siddhartha Gautama Buda nasceu como resultado da meditação anterior. Siddhartha Gautama Buda, na busca da meditação do passado, para poder se concentrar novamente, renunciou à casa. Devido à continuação da meditação anterior, meditação de lembrar vidas passadas e anteriores, alcançando Puvajansi de, perfeição em sabedoria de conhecer vidas passadas, ele restabeleceu o sistema de moralidade, visão e samadhi no mundo. No momento da obtenção do nirvana final, sendo absorvido em samadhi, o darsan do Sr. Maitreya foi recebido diretamente. Há dois mil anos, eu estava na terra. Nessa situação, fiquei sozinho na meditação. Nesse estado, houve uma ocasião de transição extremamente bárbara, nessa situação, e, foi assassinado. Depois de setenta e cinco dias, percebi que estava morto. Para libertar esse mundo, vagar naquela forma de consciência por até dois mil anos foi doloroso. De repente, ouve o som do trovão, e pude alcançar o nascimento do útero de minha mãe. Logo após o nascimento, você entrará, na meditação. Esse tipo de pensamento superou minha memória subconsciente. O mundo, o meu objetivo, que tinha sido esquecido através do útero da mãe e o toque de amor, foi lembrado após seis ou sete anos. Um dia, uma ótima pessoa, colosso, vestida com um manto branco entregou uma oração. Dia a dia, as informações da meditação passada foram reveladas. Enquanto isso, com a idade de cerca de oito ou nove anos, apareceu uma visão milagrosa. A uma pequena distância da aldeia de Ratampur, uma família Taru trouxe um corpo morto para ser cremado. Na época, eu estava brincando com alguns amigos. De repente, avisei a pira funerária ardente. Havia uma visão de um raio de luz brilhante que era visto para perfurar o céu. A luz brilhante era uma cor verde e amarela. Desde então, dia a dia, consegui recordar a sabedoria do passado. Por causa desse brilhante resplandor iluminado da pira funerária, fiquei cada vez mais consciente de que, assim como após a morte, os humanos poderiam alcançar a libertação. Depois disso, a meditação passada foi lembrada. Devido à ocorrência da luz brilhante, era necessário ter um lugar para relaxar sozinha e concentrar-se. Devido à lembrança da meditação anterior, a partir do sétimo chakra atingindo o chakra de Brahma, destruções, klesa, e delírios, Mara, sendo destruídos, um grupo invisível de luz entrou no corpo. Nesse estado, sendo um com água, ar, céu, terra e sol, consegui obter todo sustento através da meditação. Então as funções do corpo naquela época diminuíram, e eu consegui hibernar. Tendo ficado no mesmo tempo por dez meses, devido à fresa da terra, a chuva de nuvens de tempestade, a névoa do frio, o tecido do meu corpo tornou-se muito fino. Quando olhei para trás, vi que os cupins tinham comido minhas roupas. Procurei mover meu corpo. Todo o corpo estava apertado e o corpo não conseguia sentir fome nem calor nem frio. Minha prática de purificação de energia focada, tapaz e achária, permaneceu cercada com a descrença do mundo inteiro. Esta rotina diária foi difícil de ser aceita pelo mundo. Ainda hoje, vejo muitas pessoas céticas. Aquele que pode alcançar a profundidade da Maitreya interior será otimista e dominado pela veracidade. Aqueles que adquirem a forma errada estarão sobrecarregados com o pessimismo. Na busca do corpo cósmico do grande veículo, Mahayana Dharmakaya, se meus agregados corporais não ficam, que mensagem posso dar ao mundo? E enquanto eu permanecia na minha meditação sobre a sabedoria que havia recebido por causa do mundo, na tarde havia uma voz do céu dizendo, Eita Pazvimuni, você vai morrer, acordar, 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 a voz pareceu dizer. Naquela época, eu estava cara a cara com a visão divina do abençoado, os dois olhos brilhando com luz verde e amarela. Essa luz entrou no corpo manifestando o poder do fogo. Depois disso, algumas pessoas insatisfeitas estavam se preparando para atacar esse corpo emaciado. Os pensamentos recolhidos do corpo emaciado mudaram. Dirigindo-se para o sul a partir do primeiro site no processo para encontrar um lugar para ficar sozinho, os velhos membros do comitê foram lembrados. Para não causar preocupação, esperei de manhã sob a árvore pagadora. Às oito ou nove da manhã, com som de passos, um grupo de sete pessoas chegou a encontrar-se na floresta solitária com corações lavados com fé e devoção e olhos cheios de lágrimas. Essas sete pessoas eram praticantes de Dharma em suas vidas passadas. Com os corações banidos na fé, na devoção e nas lágrimas nos olhos, as sete pessoas disseram, o que faltamos? Expressando os sentimentos de maita e compaixão. Saindo todos os assuntos depois de ter entendido a explicação, avancei em busca do meu próprio caminho. Desde lá, até nove dias, prossegui em uma longa jornada em meditação despertava Jagrit e Dian, atravessi o barranco aberto na selva cheia de elefantes, tigres, diers, antílopes, leopardos, coelhos, ursos, cavalos selvagens, macacos, pavões e outros seres, pássaros, plantas, árvores. Há um rio em Chituan que flui entre as correntes. Atravesse aquele rio durante a noite e dirige o Miel-su num estado de meditação, Ei, filho sábio, Balmuni, se você não cuida do seu corpo, não existirá para falar, então os formulários do Dharma estará perdido. Ouvindo essa voz divina, eu com o meu caminho voltei uma vez mais para Alcoría. Depois de chegar em Alcoría, eu já disse que não me procurava até seis anos, mas sem vergonha, encontrei um udar, um pequeno lugar protegido, suficientemente grande para esconder o corpo, normalmente onde os animais se escondem durante a chuva, dentro de uma colina nordeste de Alcoría. Ao passar três meses na caverna sem água, arom o calor do sol, um caçador em busca de animais veio. A caverna foi vista por ele. O pobre caçador, com a ganância da carne do animal, estava esperando-o lá fora. Quem está lá, é o homem ou o animal? Ele gritou até a três vezes. Então, levantei minha mão da caverna e mostrei minha cabeça também. O pobre caçador, desejoso e com a ganância da carne do animal levantou-se. Para a felicidade e o bem-estar do mundo, para a selva, para a conservação das plantas, também para o caçador, estou fazendo meditação maitreia, de an. Permanecendo na base da árvore que cumprimentava os desejos da árvore de Banyan de Alcoría e sob a árvore de Sindulien Bagjor, com alma, corpo e fala aplicada para ver Sansara para o mundo, milhares de revelações, Darsan, de sentimentos, Bab, revelações de sabedoria, Jian, e revelações de meditação, Jian, no desejo de Alcoría que cumpre a árvore e na deliciosa selva de Bagjor, realização, do ciclo mundano da existência e ideias alegres de vários aspectos, Nanazana, de Dharma foram recebidos. Naquele tempo, estar neste corpo demacrado, na atmosfera de barragens, procedeu uma noite isolada e nebulosa isolada sozinha em Alcoría, sendo absorvida entre a alma, a átima, e a supersou o parmátima, recebiu uma visão de visão direta para a face, Darsan, com Maita e Anath. A revelação diretamente testemunhada e suas declarações ainda não podem ser informadas nesta terra. Na sabedoria da iluminação, nosso acontecimento é o mesmo corpo de cinco elementos. Além de submergir nos sentimentos de amor, Maitri Bhavna, que o mundo inteiro se une nos mesmos sentimentos pela terra para transformar o ciclo mundano da existência em amor e compaixão, Maitri Karuna, é o desejo. Vendo através da visão mundana para a alma, o corpo e o discurso, espalhando as grandes orações da paz mundial em todo o mundo pelo benefício e bem-estar de todos os seres e pela conservação da flora, estarei dando o verdadeiro entendimento, Satyajan, do universo inteiro através da atenção amoral e a sabedoria meditacional, Samadhi, Prajve. A iluminação perfeita, Samyakshambudhi, é alcançada através da sabedoria, Jian, da moral, Sheel, e do estado meditativo, Samadhi. Por alegria material e conforto sozinhos, na vida humana o caminho da libertação, Mukti, não pode ser alcançado. Se a moral ou as regras forem seguidas, um pode ser liberado do materialismo mundano, bem como do ciclo de nascimento e morte. E se, em nome da religião, a opulência espiritual, Hidji, é mostrada, os milagres são demonstrados, é contrário às regras do Dharma. A regra do Dharma é libertar esses seres do sofrimento de samsara que não são capazes de fazê-lo, para mostrar-lhes o caminho da libertação é a regra do Dharma. O sofrimento restante, o medo e o terror, a prática da iluminação, o olho divino, a inteligência extremamente pura, a grande compaixão e a mente iluminada são a revelação do campo do potencial infinito, Sunyata. Estar dedicado pelo bem dos seres sencientes do mundo, fazendo dedicação. Onde quer que o Samadito a me forma, existe o Dharma. Quem quer que neste mundo alcance a consciência de Maitreya? Quem estiver, na união da alma suprema, Parmatma, bebe o elixir de Samadhi. Quem quer que a trauma interior, Antaratma, tenha força e a luz da sabedoria de Maitreya. Abre o portão mundano da amável compreensão e sensação de Maitreya Nath pelo mundo, samsara. Onde quer que a existência eterna de toda a vida humana, a perfeição da vida ou Dharma? Na perfeição do Dharma, a Sunyata, vazio. Encontrando o sentimento de Sunyata, a iluminação, Budava, Sunyata e Budava são sem fome e sem manifestação, mais forte que uma pedra de lembranças de prazer materialismo dentro da sabedoria da Buda ou de iluminação, Budava, há a paz, a princípio, ganhando libertação para o mundo. Então seja, pode ser que todos estejam tranquilos, prósperos, felizes.